O Super Nintendo foi lançado em 21 de novembro de 1990, lá no Japão, e chegou no Brasil pelas mãos da Playtronic em 1993. É com certeza um dos consoles mais amados de todos os tempos, seja você nintendista ou não. Aqui no canal já fizemos a lista do seu rival, Mega Drive, vou deixar aqui no card pra vocês conferirem. Hoje aqui quem fala é o Marcinho, e dessa vez mostraremos os 10 melhores jogos de Super Nintendo. Vale ressaltar sempre que essa lista reflete as nossas opiniões pessoais, e por ser uma lista e não um ranking, os jogos estarão listados por ordem de lançamento. Dito isso, bora pro vídeo! Antes de começar, vale a pena dizer também que atualmente alguns desses jogos estão disponíveis para os assinantes do serviço Nintendo Switch Online, através do aplicativo Super Nintendo. A qualidade da emulação é ótima, possuindo diversos recursos e com suporte até pra jogar online. Tudo dentro da legalidade. Desenvolvido e publicado pela Nintendo em 21 de novembro de 1990, Super Mario World era o título que acompanhava o console. Se você tinha um Super Nintendo, dificilmente você não jogou. Foi o game mais bem sucedido da plataforma, com 20 milhões de cópias vendidas. Acompanhamos Mario e seu irmão Luigi, que partem numa aventura para resgatar a princesa Peach, que foi capturada pelo Bowser. Tivemos como novidade o power-up da capa de pena, que permite o uso de giros para derrotar inimigos, e o melhor de todos, sair voando por aí. Por último, mas não menos importante, tivemos a introdução de Yoshi como montaria, muito útil podendo engolir inimigos e nos defender de ataques, e até servir como um segundo pulo, sacrificando o coitado no processo. Esse jogo está disponível no aplicativo Super Nintendo do Nintendo Switch. Desenvolvido e publicado pela Nintendo em 21 de novembro de 1991, A Link to the Past é o terceiro jogo da franquia The Legend of Zelda, mas foi o primeiro que acabou por consolidar a fórmula da série, a qual viria a ser reproduzida por diversas vezes na franquia principal até a chegada de Breath of the Wild. A progressão da narrativa, os personagens, a exploração do mundo, dungeons, puzzles, itens, o conceito de mundo alternativo, os chefes, a cartilha completa já estava toda neste jogo. É um game incrível que definiu os rumos não só da própria franquia, mas também de vários outros jogos que se inspiraram nele por gerações. Em termos de gráficos, ele não é dos mais impressionantes, afinal saiu no início do ciclo de vida do console, mas a sua jogabilidade, narrativa e trilha sonora fazem com que este seja um game divertido de ser jogado até hoje, disponível também no serviço online da Nintendo. Desenvolvido em uma parceria da Nintendo com a Argonaut e publicado pela Nintendo em 21 de fevereiro de 1993, Star Fox é o primeiro jogo dessa série. O jogo traz o protagonista Fox McCloud, que junto da sua equipe deve enfrentar o vilão Andross, que está ameaçando o sistema Lylat. Star Fox surpreendeu na sua época, trazendo gráficos poligonais e movimentação em 3D, o que era impensável para o Super Nintendo. Essa revolução só foi possível graças ao chip Super FX, que vinha dentro do cartucho para expandir as capacidades de hardware do console. Pertence ao gênero de Rail Shooter, onde temos que navegar por diversas fases enquanto derrotamos inimigos que vão aparecendo e ao final de cada uma delas enfrentamos um chefe. Esse jogo também está disponível no Super Nintendo Online, junto com a sua sequência, que não foi lançada na época. Desenvolvido e publicado pela Nintendo em 19 de março de 1994, Super Metroid é um jogo de ação e aventura com muita progressão de personagem, e a série junto com a outra série, Castlevania, acabaram por inaugurar um gênero próprio, conhecido como Metroidvania. Aqui, a nossa heroína Samus Aran viaja até o planeta Zebes, para recuperar um Metroid roubado pelos piratas do espaço. Tudo o que vemos em Metroidvania até hoje tem muita inspiração aqui. Exploração de um mapa gigantesco, onde temos que ir e voltar conforme adquirimos novas habilidades, que nos permitem acessar alguns lugares antes inacessíveis. Exploração essa, muito importante, para encontrar itens e power-ups muito bem escondidos. A trilha sonora nos deixa completamente imersos nesse mundo, e a gameplay é igualmente incrível. Esse grande título é mais um que está disponível no Super Nintendo Online. Desenvolvido e publicado pela Square, em 2 de abril de 1994, Final Fantasy III, ou melhor, Final Fantasy VI na realidade, é certamente um dos melhores JRPGs do Super NES, e considerado por muitos o melhor Final Fantasy da série. Você começa controlando Terra, que estava sendo manipulada pelo Império por conta dos seus poderes mágicos, e irá se juntar a mais de 10 outros personagens ao longo da sua jornada contra o Império e contra o temível Kefka, um dos vilões mais memoráveis da história dos games. A batalha segue a linha dos jogos anteriores, com a adição agora do sistema de Magisites, que permitem que todos os personagens possam aprender magias e summons. Aqui não temos mais o sistema de classes, mas cada um dos protagonistas possui status e habilidades especiais distintas. O jogo brilha mesmo é na história e na narrativa. Os personagens são cativantes e todos possuem um passado para ser desvendado. O game te dá total liberdade para montar sua party, e diversos momentos faz com que você divida e possa escolher entre diversos caminhos que pode trilhar na ordem que bem entender. Para fechar o pacote, temos a trilha sonora inesquecível, composta pelo mestre Nobu Uematsu. Desenvolvido pela Hall e publicado pela Nintendo no dia 27 de agosto de 1994 no Japão, o jogo veio com o nome de Modern 2 e foi trazido para o ocidente no dia 5 de junho de 1995 com o título de Earthbound. Aqui nós temos um RPG contemporâneo e psicodélico que conta a história de Ness e seus amigos em sua jornada de sair da casa dos seus pais e salvar o mundo de uma ameaça alienígena. O texto, escrito por Shigesato Itoi, fica o tempo inteiro fazendo referências aos nossos problemas cotidianos e sempre tirando sarro de si mesmo. O jogo não ficou muito conhecido e não vendeu muito bem na época, mas depois que o protagonista Ness apareceu em Super Smash Bros., as atenções se voltaram para a série, que acabou conquistando inúmeros fãs e transformando o jogo em um verdadeiro clássico cult. Desenvolvido e publicado pela Square, em 11 de março de 1995, Chrono Trigger nasceu da cooperação de três lendas. Ironobu Sakaguchi, pai de Final Fantasy, Yuji Hori, pai de Dragon Quest, e Akira Toriyama, o pai de Dragon Ball. Não poderia ter sido diferente. Chrono Trigger é considerado por muitos o melhor jogo da história. Neste JRPG, você deverá guiar Chrono e seus amigos entre diversas linhas do tempo para salvar o mundo. O jogo conta com excelentes gráficos em pixel art belíssimos, um dos mais bonitos do Super Nintendo com certeza. A batalha é em turnos, porém não há transição de tela entre a exploração e o combate, o que aumenta ainda mais a imersão, além da infinidade de combos entre os personagens. Sucesso de crítica e de público, Chrono Trigger é uma obra obrigatória para todo gamer. Desenvolvido e publicado pela Nintendo em 5 de agosto de 1995, Super Mario World 2 e Yoshi's Island, chega com um estilo artístico único, que é lindo até hoje. Não costumamos repetir títulos das mesmas franquias em nossas listas, mas dessa vez isso é muito merecido. Sua história se passa antes do jogo anterior, e aqui controlamos o Yoshi, que deve carregar o bebê Mario através das fases com o objetivo de encontrar Luigi, que foi capturado pelo Baby Bowser. A arte do jogo foi toda feita à mão, e os efeitos especiais só são possíveis graças ao chip Super FX2 dentro do cartucho. É tido por muitos como melhor do que seu antecessor. Esse é mais um título disponível no Super Nintendo Online. Desenvolvido pela Rare e publicado pela Nintendo em 21 de novembro de 1995, Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest fez algo desafiador, superar o jogo anterior, que já era incrível. Neste jogo de plataforma, seguimos a história do seu novo protagonista, o Diddy Kong, que acompanhado de sua namorada Jixi Kong, estreante na série, devem resgatar o nosso amado Donkey Kong, que foi sequestrado pelo vilão King K. Roo. Seu visual é incrível até hoje, muito por causa do seu cenário em 3D pré-renderizado. A incrível trilha sonora é inesquecível, composta pelo lendário David Wise, e não perde nada para os jogos atuais. O primeiro Donkey Kong já está disponível no Super Nintendo Online, estamos agora na torcida que vem o segundo também. Desenvolvido pela Square e publicado pela Nintendo em 9 de março de 1996, Super Mario RPG foi um marco, sendo o primeiro RPG do nosso bigodudo. Na história, nosso herói parte numa aventura junto com a princesa Peach, com seu arco inimigo Bowser, e mais dois novos amigos, Dino e Malo, com o objetivo de derrotar o novo vilão, Smithy. Super Mario RPG conta com um sistema de batalha em turno de um RPG tradicional, mas exigindo que o jogador pressione o botão de ação no momento certo para dar acertos críticos, característica tão marcante que sobrevive até hoje na série Paper Mario e Mario & Luigi. Fora das batalhas, você terá sessões de exploração, plataforma, minigames, segredos e até sidequests. Os gráficos bastante coloridos fazem um excelente uso do hardware do Super Nintendo, e muitos consideram esse o melhor RPG de Mario até hoje. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aqui aquele like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo, e conta pra gente aí quais são os seus jogos preferidos do Super Nintendo. a gente vai adorar bater esse papo nos comentários. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.